Deixa eu passar uma informação agora muito importante, porque a deputada professora Bebel quer assegurar à mulher o direito a acompanhante em consultas e exames. Garantir a todas as mulheres o direito de ter como acompanhante pessoa de sua escolha nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde do Estado de São Paulo. É o que está propondo a deputada estadual professora Bebel através do projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Se aprovado esse projeto de lei, todo estabelecimento de saúde deverá afixar material informativo em locais de fácil acesso e viabilidade, localizados em seu interior, informando o direito da mulher de ter acompanhante nas consultas e exames. A deputada estabelece na propositura que no caso de descumprimento da lei, quando praticado por servidor público, será feita a apuração de fatos pelos meios previstos no ordenamento jurídico próprio do servidor com aplicação da necessária penalidade. Depois de ofertado ao acusado o direito à mais ampla defesa e ao contraditório, aquele caso seja constatado a sua responsabilidade. Já praticado por funcionários de hospitais ou estabelecimentos de saúde privados, as seguintes penalidades administrativas aplicáveis conforme a responsabilidade de forma gradativa. A advertência seguida de multa de mil a dez mil reais, que será aplicada em dobro no caso de reincidência, sendo os valores apontados no presente inciso, atualizados anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IBGE. O projeto de lei estabelece ainda que fica a autoridade fiscalizadora autorizada a elevar em até cinco vezes o valor da multa, quando se verificar que ante a capacidade econômica do autuado. Está aí mais um projeto de lei que está em tramitação, que visa justamente proteger a mulher. Olha, eu acho que se está caracterizado o propósito da lei é porque já houve obstrução de acompanhante, né? Eu, sempre que pude, acompanhei você, né, Má? Sim. Nunca exigiram, não pode, né? Não, não, não. Mas, no meu caso, nunca fizeram. Mas pode ser que já, por isso que tem que ter a lei. Sim. Alguns maridos, acompanhantes, esposas, né? Enfim, pode ter que acontecer, senão não vai poder acompanhar. Claro. Então, a lei veio para garantir realmente o direito, né, a estar junto. Tanto o exame, enfim, mas é bom que tenha a lei, porque se é o propósito da lei, porque em algum momento o esposo ou a esposa da mulher foi impedida de entrar ou fazer parte do exame, né, Qualquer pessoa, a mulher queira, que acompanha, a deputada Bebel ainda ressalta na nota, né, do que recebemos, que é claro que são casos pontuais, mas acontecem, né, existem de abusos, né, em exames, em consultas, então esse projeto é justamente uma proteção aí para a mulher. A gente vai continuar acompanhando, esperando que seja aprovada essa lei.